Terra Deriva, o novo filme da Netflix, será que ele é bom? Será que vale a pena assistir ele? Fica então com a gente no vídeo de hoje que você vai conhecer um pouco mais sobre este filme, que é um filme japonês e legendado. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie, hoje estaremos falando com vocês sobre o filme Terra Deriva. Se você não sabe japonês, assim como eu, você vai aprender assistindo a esse filme ou vai ter que ler a legenda assim como eu também li essa legenda. No último filme eu falei com vocês também sobre um filme que é legendado e que também vale a pena você assistir. Então eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui nos cards passando aqui em cima para você também assistir sobre esse filme e se para você esse filme também vai valer a pena. Cara, eu resolvi assistir esse filme por apenas uma questão bem óbvia que quem não conhece sobre esse filme, claro que não vai saber se é questão óbvia. Esse filme foi a maior bilheteria lá da China faturando mais de 700 milhões de dólares e por esse valor bem expressivo eu resolvi assistir esse filme para saber se realmente ele vai valer a pena. Hashtag assim, terra deriva na cola aí dos Vingadores aí que está bem próximo. Só que não. E por apenas esse pequeno valor assim bem simbólico eu resolvi assistir esse filme para saber se vai valer a pena estar mesmo assim assistindo ou não, já que por esse valor assim tão expressivo deve estar assim realmente valendo a pena assistir esse filme. E o filme ele já começa com uma catástrofe assim já anunciada já com o planeta Terra. Sendo que o japonês ele é tão foda, tão foda que eles conseguem até no filme já bolar lá um esquema lá para poder salvar assim a civilização e a civilização ela fica se mantendo viva lá a tantos quilômetros de profundidade lá da Terra. E também tem aquele velho ditado né, nada pode piorar as coisas do que você já está vivendo agora no presente e no filme também é a mesma coisa, acaba assim piorando a situação que eles estão passando. E assim eu continuei assistindo o filme né, que por sinal tem duas horas de duração aí, haja paciência para assistir filme de duas horas de duração, até que chegou um certo ponto lá do filme que eu falei, nossa que filme chato cara, vou tentar fazer outra coisa e tal, aí só que eu falei, pô, do nada lá o filme deu uma reviravolta lá que acabou assim prendendo a minha atenção e consegui assistir assim tranquilamente até o final do filme. Então se isso daí acontecer contigo também, não se esqueça, assiste o filme até o final, não troca de filme para você também entender o que é que vai acontecer no filme, desfecho e o porquê que às vezes está lá no começo, que explica lá no meio ou no final do filme, o que é que se acontece e tal, assiste o filme até o final para você saber se vai estar realmente valendo a pena, mesmo aí você perdendo aí, perdendo né, duas horas aí você assistindo a um filme como esse, mas assiste o filme até o final. E para piorar mais um pouquinho lá, eles recebem lá uma notícia de que a Terra vai ser eliminada num prazo lá, se não me engano, de sete dias, e eles começam assim a ficar maluco e uma pequena equipe acaba bolando lá uma estratégia mirabolante, sendo que não se sabe se ia valer a pena fazer esse experimento, pois tudo indicava que não ia dar certo. Então se você quer saber o que é esse experimento, assiste lá o filme lá, depois volta aqui e comenta aqui embaixo, é o que é que você acharia se realmente iria funcionar ou não. E lembrando, toda quarta-feira nós sempre colocamos aqui filmes, séries, tudo que está de lançamento, tanto na Netflix quanto nos cinemas, e para você ser sempre notificado, é só você clicar aqui embaixo em se inscrever e também ativar o sininho, que assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai estar sempre assim te notificando de quando sair os nossos novos vídeos para você saber se aquele filme vai valer a pena você assistir ou não, né? E o veredito final sobre esse filme é o seguinte... Bom, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E o filme ele já... E o filme ele já acontece... E o filme ele já acontece... E o filme ele já E o filme ele já manifesta... E o filme ele já...